Diretor-geral, secretário de Estado de Formação Profissional e Emprego, trabalhador Timor-Oan, Rihun Ida Resin, Halo Ona Uma, Afoim Serviço e Iha Austrália, no Correia Sul. Essa feira é o diretor-geral, secretário de Estado de Formação Profissional e Emprego, Paulo Alves Ateten, trabalhador Timor-Oan, Rihun Ida, Atos Lima, Halo Ona Uma, Afoim Serviço e Austrália, no Correia do Sul. Paulo Alves Ateten, o governo Timor-Leste, continuou cooperando com a agência Rússia e Austrália, no Correia, onde facilita o Timor-Oan Sira o serviço. Em termos do orçamento, eu falo, agora o serviço foi oficialmente, o serviço de Austrália, no Correia do Sul. No Correia do Sul, nós estamos a Tenex, que é o Sanebe, que é o Banco, e o Sanebe e o Banco, e o Sanebe e o Banco, e o Sanebe e o Banco, e o Sanebe, o Banco, e o Sanebe e o Banco, e o Sanebe e o Sanebe e o Sanebe, E a Sôr Inselo, diretor nacional de emprego exterior, Filmino Soares explica, que o governo não se rebeba serviço e arraileu, contribuiu na barra menos desemprego e arrailaram, onde já não é economia ou família. A Sôr Inselo, diretor nacional de emprego exterior, a Sôr Inselo, diretor nacional de emprego exterior, que é a Sôr Inselo, diretor nacional de emprego exterior, 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 o que prepara a habilidade, a competição de serviço à Nação Austrália no Correia. Domingos Trindade, Miguel da Costa, RTTL. Se inscreva no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário no Facebook da Média Social Siraceluk.